Música A Pró-Reitoria de Extensão está selecionando alunos da graduação e da pós-graduação da UFSM para atuarem como alunos guias na segunda Profitex. As inscrições vão do dia 23 de abril ao dia 8 de maio e podem ser feitas na sala 945, no nono andar do prédio da Reitoria. A Profitex acontece nos dias 24 a 26 de maio e os alunos que irão atuar orientando e guiando as escolas participantes do evento ganharão uma bolsa de R$ 180,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-8219. Camila Baidec, repórter TV Campus.